Bom dia Megali, bom dia Kalinha, todo mundo no Brasil, 24 mortos apenas na última semana, contando o mês, já passam de 30 mortos na região da costa oeste aqui, que envolve Califórnia, também Oregon e Washington. São três estados, mas sem dúvida nenhuma, o estado da Califórnia é o mais devastado pelos terríveis incêndios, segundo os bombeiros, os mais fortes dos últimos anos. O presidente Donald Trump vai pra lá hoje, vai ser cobrado, Trump tá sendo questionado, Megali, por não ter feito absolutamente nada. Aí com uma relação mais ampla, uma agenda envolvendo o aquecimento global. De qualquer forma, neste momento, por incrível que pareça, há uma briga política em muitas regiões, no meio das chamas. Como assim, né? Algumas pessoas estão se recusando a deixar as suas casas porque fake news, informações falsas são disseminadas nas redes sociais, dizem que pessoas de esquerda querem ocupar a casa dessas pessoas que estão sendo ali ameaçadas pelas chamas. E elas estão se recusando a sair de casa. Ou seja, há um risco muito grande, inclusive, nessa tentativa do Corpo de Bombeiros de retirar pessoas. São mais de 500 mil pessoas apenas no estado do Oregon que deveriam ou devem deixar as suas casas. A tragédia é gigantesca, é a tragédia que envolve mais de 4 mil edificações, mais casas, fazendas, prédios, indústrias. Além disso, tudo que envolve a flora e a fauna daquela região. Megali, vamos ver o que o Trump vai anunciar, se é que vai ter alguma novidade nessa ida dele hoje à Califórnia, região muito castigada pelas chamas. O jornal San Francisco Chronicle, se eu não me engano, ou algum jornal lá da região, trouxe uma capa assustadora. Todas são assustadoras, né? Fotografias e informações que são de arrepiar, mas usou ali um termo que faz a gente pensar. O apocalipse ambiental é aqui e agora. Não é mais uma coisa que a gente está prevendo para o futuro. O que está acontecendo na Califórnia é um negócio que a gente nunca viu nada parecido. A gente sempre viu, né, Barão? Ano após ano, incêndios devastando casas de campo. No ano passado, uma delas queimou a casa daquele ator Gerald Butler, aquelas casonas que ficam no meio das colinas. Mas essa devastação desse nível em áreas urbanas, em cidades, cidades sendo coloridas de laranja, como São Francisco na semana passada, isso a gente nunca viu. Exatamente. E esse é o detalhe, né? Nunca tinha chegado até grandes centros urbanos, né? E agora começou a chegar. Esse final de semana, além desse alaranjado, avermelhado, enfim, no céu que a gente falou bastante aqui na Band News, que parecia o apocalipse, né? Filmes de Hollywood. Tivemos também uma cor cinza, Megali. Seattle já é uma cidade cinza normalmente, mas dessa vez não era por causa do clima, do tempo. Era por causa da fuligem mesmo, das queimadas. Ou seja, a gente está acompanhando um cenário muito complicado para os bombeiros trabalharem. São mais de 14 mil bombeiros. Se falou na possibilidade de trazer bombeiros do México para ajudar nesse trabalho, que não aconteceu até agora, mas pode acontecer de fato. Resumindo, é um quadro muito complicado com o agravamento, claro, da seca que temos nesse momento, dos fortes ventos daquela região e de todo aquecimento global que a gente sabe que está acontecendo, né? A gente tem queimadas no Brasil. Já, já a gente vai falar sobre isso também. O Barão, na sexta-feira a gente falava sobre a liberação ou tentativa dos brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Eu dizia, ah, se eu quiser visitar o Barão agora, eu não posso. Os Estados Unidos liberaram voos vindos do Brasil em todos os aeroportos dos Estados Unidos, mas eu continuo não podendo ir te visitar, né? Esse é o detalhe, Carla. Eu estou vendo muita informação errada na imprensa brasileira. Muita informação de portal, inclusive oficial. Tem que tomar cuidado com isso, porque o que aconteceu? Os Estados Unidos diminuíram a vigilância nos aeroportos. Eu não estou falando só para o Brasil. Eles entenderam que não vale a pena continuar com o forte esquema que foi feito, porque a quantidade de pessoas que chegavam aqui no país, de todos os países, com coronavírus é muito pequena. Então, não valia a pena manter a estrutura. E essa estrutura está sendo mantida em alguns aeroportos específicos. Ou seja, não eram todos que estavam abertos para receber voos internacionais. O que muda a partir de agora? Essa vigilância não existe mais. Então, todos os aeroportos americanos voltam a receber voos internacionais. Mas aí, o que acontece? As restrições para os brasileiros seguem exatamente as mesmas. Então, para chegar aqui nos Estados Unidos, você, que puder, pode encontrar agora alternativas em outros aeroportos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não conseguia viajar aqui para Nova York direto. Eu tive que ir até Houston, de Houston pegar um voo para Orlando, e de Orlando finalmente chegar aqui em Nova York. Agora, na teoria, com visto de trabalho, eu consigo chegar aqui direto em Nova York. Mas é importante deixar isso muito claro, porque eu vi informação errada em Portal Brasileiro, em site oficial, inclusive, do governo. Então, fique atento a isso. Quem pode vir para cá? Brasileiro que pode vir para cá. É o cidadão americano que mora no Brasil, ou que estava passeando no Brasil, sei lá eu. Quem tem green card, visto de residente, visto de trabalho, ou aquele passaporte diplomático que arrumaram em cima da hora para o ministro Weintraub. Então, fora isso, esquece. Quem é turista, quer passear e tal, não pode, por enquanto, fazer isso. Pode ser que lá na frente mude? Pode ser. A gente espera por isso. Pensando nisso, inclusive, muitas companhias aéreas vão retomar alguns voos, algumas rotas que estavam completamente paradas. Mas, um, sempre se pôde viajar para os Estados Unidos, esse pessoal específico. Dois, sempre teve voo entre Brasil e Estados Unidos, que agora estão retomados os voos. Não, mas sempre teve voo Brasil e Estados Unidos, nunca parou. Transporte de carga, transporte de correspondência e transporte passageiro também. Mas, é importante deixar claro, porque eu vi muita coisa que está errada em sites brasileiros. Então, o turista ainda não pode vir para cá. A chance de ele ser barrado no aeroporto é muito grande, porque não tem essa liberação. E aí, não é só para o Brasil. Para a China, por exemplo, esse tipo de não permissão, esse tipo de restrição continua. Então, fique muito esperto na hora de você programar, por exemplo, suas férias no final do ano. Tá bom, deu para entender. Não dá para viajar turismo, dá para viajar se você for a trabalho. Mas, não é que você vai chegar no aeroporto e falar não, eu vim trabalhar, vim vender mate em Malibu. Você tem que ter o visto especial de trabalho concedido pelo consulado aqui no Brasil. Perfeito, agora ficou claro. Barão, beijo para você, boa semana, até amanhã. Valeu, Megalha. Já está 11 horas da manhã, tem mais News Station. Beijos. É nóis. Beijo, Barão.